A Lapa é uma grande miscigenação, é o centro de uma metrópole, que ali você encontra tudo. Se a Lapa tem uma Maria Padilha, se a Maria Padilha sou eu. É um prazer. Para alguns, rainha da Lapa. Aquilo do respeito se conquista ali na Lapa, não tem quem, não há respeito. A Lana tinha um brilho, quase como um campo de força, que atraía e repelia as pessoas. Para outros, marginal. Tá pensando que travesti é bagunça? E acho que ela queria mandar um recado pra todo mundo. E a travesti não leva desafio pra casa. Se você já conhecia dos noticiários... Eu apresentei o Padre Fábio a ela. Ela disse pra mim, vou tirar uma foto do Padre Fábio. Quando eu vi a foto, eu falei, opa, tem uma história aí, né? Ainda bem que vocês não sabem ler pensamento, né? É hora de vê-la mais de perto. Nós tínhamos uma amizade muito profunda, porque nós, desde criança, nos entendíamos como gay. Sou presidente de uma associação que fala de prevenção, de educação, de elegância. Quando eu entro no casarão, eu reconheço a história da Lapa de verdade. Você tinha o fascínio do Almadova, mas também você tinha quase que as náuseas do Fellini. Levantou muita bandeira para as outras vestícias e está em cena. E defendeu e deu abrigo a muitas desbertas, muitas dandaras. Era uma referência nacional. Me respeite! A Luana era uma pessoa especial. Era não, é. E foi um ser humano que marcou a minha vida. Eu penso que a Luana representa, genuinamente, a história da travesti no Brasil. Luana Muniz. Filha da Lua. 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 Obrigado.